Meus queridos e queridas companheiras de Brasília, da Ceilândia e do Brasil Meus queridos companheiros ministros de Estado Companheira Aniele Franco da Igualdade Racial Margarete Menezes da Cultura O Elito Dias do Desenvolvimento da Assistência Social Família e Combate à Fome A nossa querida Luciana, ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação Nossa querida Compera Marina, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima Nosso querido André Fufuca, ministro do Esporte Nosso querido Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania Nossa querida Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas Meu querido Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidente da República Nosso querido Crescio Luiz, governador do Amapá Senadora Leila Barros, do PDT, do Distrito Federal Eu não vi nem a Leila aqui, mas está aqui o nome dela Sabe? Da Leila Não está aqui? Bem Quero cumprimentar a Benedita da Silva, nossa deputada federal O Clodoaldo Magalhães A Dandara Donatzini, do PT de Minas Gerais O partor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro Reginaldo Vera, do PV do Distrito Federal Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro Romília Assunção, do PT da Bahia Companheiro Ronaldo Luiz dos Santos Secretário Nacional de Juventude Da Secretaria-Geral da Presidência da República Márcia Lima, secretária de Política de Ações Afirmativas Combate à Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial Deputado Lito Estrais, Marcos Maciel, do PSOL Ricardo Vale, do PT Gabriel Macri, do PT Chico Vigilante, do PT E Fábio Félix, do PSOL Flor Bela Fernandes, representante do Fundo de População das Nações Unidas No Brasil Giberlândio Miranda, presidente do Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude Raiane Soares, coordenadora do programa Jovem de Extensão Ricardo Andrade, representante dos movimentos sociais negros, juventude e deterreiros E Manuela Mirella, representante do Conselho Nacional de Juventude Queridas companheiras e queridos companheiros Penso que não esqueci ninguém aqui na minha nominata Queria também dizer para vocês que hoje é um dia muito importante Hoje é o dia internacional das florestas Nós que somos o país que tem a maior quantidade de florestas em pé no planeta Terra Nós temos que ter orgulho do que, dentre outras coisas, o Brasil pode contribuir para salvar o mundo Evitando as queimadas e a desrubada das nossas florestas Portanto, hoje é um dia importante Mas também é o dia nacional de valorização dos povos de terreiro de matriz africana Parabéns companheiros Bem, eu antes de vir para cá Eu estava preocupado E quando eu cheguei aqui falei com a Niel e falei com o Márcio Esse é um programa muito complexo Porque é um programa que envolve 18 ministérios É um programa que tem muitas ações O nome é pequeno Plano Juventude Negra Viva Mas a complexidade da quantidade de ministros envolvida é muito grande E eu queria lembrar vocês Que ao fazer um decreto Ao fazer uma lei Ao fazer uma portaria Nada disso é totalmente suficiente Se vocês não entenderem concretamente Para que serve a política que nós estamos anunciando Portanto, vocês serão A nossa televisão A nossa internet O nosso raio O nosso jornal Em divulgar As coisas que foram anunciadas aqui pelo governo Segunda coisa É importante que os ministros que participam desse programa Eu detectei Na última reunião do Ministério, Marina Que tem muitas políticas Que envolvem muitos ministérios E eu terminei a reunião preocupado Porque eu preciso saber quem está tomando conta De cada política Porque se tem muita gente tomando conta E não tem um coordenador Para assumir a responsabilidade A gente pode correr o risco Dessas políticas Não estarem sendo efetivadas Tal como diz o decreto Tal como diz a portaria E tal como diz a lei Portanto, é importante Queridos companheiros da juventude Márcio Macedo da Secretaria-Geral Sorriso da Secretaria da Juventude Companheira Nieles Companheiros ministros Dado Wellington Todo mundo aqui Tem a obrigação De colocar Esse programa Juventude Plano de Juventude Negra Viva No cotidiano do discurso de vocês Porque se cada um falar Apenas aquilo do seu ministério As pessoas não sabem Sabe Se cada um só falar Das suas coisas Do seu ministério Não adianta um programa Por 18 ministros Cada ministro Tem que adotar O plano Juventude Negra Nos seus discursos Em cada cidade Em cada estado Em cada fórum Para a pessoa saber O que é A companheira Niel O companheiro Márcio Todo o pessoal envolvido No programa Da Juventude Negra Tem que viajar Esse país Cada cidade Desse país Cada rincão Desse país Para divulgar Para o povo saber Que tem um programa Para o povo poder brigar Para que o programa Atenda os seus interesses Senão Vira um programa Nasce morto Nasce morto Foi anunciado Mas não Cumpriu Com aquilo Que é o objetivo Do programa Não sei Se vocês percebem A responsabilidade De cada uma E de cada um De vocês Que está Valorizando Esse programa É igual O das ministras E dos ministros Igual do presidente Da república Quando a Margarete Luciana Deputando Todo mundo De cada um Quando vocês Se reunirem Quando vocês Se reunirem Para fazer crítica Ao governo O que é normal O que é normal Olha Quando vocês Quando vocês Se reunirem Quando vocês Se reunirem No grupo De zap De vocês Ou em qualquer Outro fórum No bairro Ou amanhã E o ministério E o governo Tem que fazer Com que As pessoas Recebam Aonde mora Também O que é o programa Uma explicação Para que Todo mundo Entenda O que Que nós Estamos lançando Aqui Porque senão A política Não funciona Tá Depois de dar Desse recado Eu me carrego De cobrar Vocês se encarregam De cobrar De mim Eu me carrego De cobrar Dos ministros E o Márcio Macedo E a NL Se encarrega De viajar Esse país Com a juventude Toda negra Branca Pada Mulher Homem LGBT Todo mundo Para divulgar O programa Essa é a primeira Coisa Que eu queria Falar com vocês A segunda Coisa Que eu queria Falar com vocês É que Em sua Nova temporada O programa Sem censura Da emissora Pública TV Brasil E teveu Na semana passada O dramaturgo Negro Cleito Cleito Nascimento Ele foi Falar Sobre Seu monólogo Macaco No qual Faz uma análise Profunda E comovente Do racismo E do lugar Reservado Aos negros Na sociedade Recomendo Recomendo Que todos Assistam Esse programa Na conversa Com a apresentadora Do sem censura Nossa querida Cisa Guimarães Cleito lembrou Cleito lembrou Um episódio Que viveu Certa noite Depois Depois de sair De uma Sessão De cinema Na cidade De São Paulo Enquanto Esperava o ônibus Na avenida Paulista Para voltar Para a moradia Estudantil Da USP Onde vivia E estudava Teatro Foi acusado Por um casal Branco De ter assaltado Um mercadinho Não adiantou Negar Nem buscar Empatia De outras Pessoas Que estavam Ao redor Naquela Quase madrugada Foi espancado E teve Seus pertences Levados A exemplo De tantos Artistas Negros No Brasil Cleito Transformou A dor Em arte E esse Acontecimento Que nos causa Tristez E revolta O levou A ampliar Uma pesquisa Para um espetáculo Macaco Também fora Dos palcos Essa é a realidade De pessoas negras Em todo o Brasil Uma realidade Inaceitável Resultado Do racismo Estrutural Que ofende Machuca E mata E que o programa Juventude Viva Nem para De ajudar O programa Juventude Viva Vem Para ajudar A mudar Essa realidade Queridos Companheiros E companheiras Todos os dias Pessoas negras Crianças Jovens Adultos E idosos São vítimas De múltiplas Violações De direitos Num contexto De vulnerabilidade Que nós Poder público Que sociedade Não podemos Aceitar Enquanto estamos Aqui reunidos Em algum canto Do país Há uma pessoa Negra Sofrendo agressões Verbais Físicas Únicas Exclusivamente Por conta Da cor Da sua pele Ou pior Confundida Com bandido E executada Sangue frio Ou então Vítima De uma bala Perdida Que quase sempre Encontra o corpo Negro em seu caminho E que tantas vezes Mancha de sangue O uniforme escolar E rouba a alegria E a paz De famílias Inteiras No nosso país Não Podemos Achar Normal Não Podemos Assistir Apáticos Ao extermínio Da juventude Negra Do nosso país Queremos Nossos jovens Vivos Com acesso A todas As oportunidades A que eles têm direito Queremos um país Com mais justiça social Menos desigualdade E sem nenhum tipo De discriminação Seja de raça Gênero Orientação sexual Ou qualquer outro tipo O racismo E suas consequências Perversas Que nossa sociedade Resiste Tanto a reconhecer Se revela Todos os dias Nos mais Diversos ambientes Em programas de TV Nas empresas Nas escolas Nos espaços De naver Estadio de futebol E também Nas ruas Nós Todo sábado Ou domingo Assistimos Um dos jogadores De futebol brasileiro Mais importante No mundo Que joga No time Mais importante Do mundo No Real Madrid O jovem Vini Júlio Ser acusado Difamado E achicalhado Dentro dos estados Na Espanha Que é um país Considerado rico Um país Considerado civilizado Mas que a questão Do racismo Ainda parece Que não saiu Da cabeça De uma Sociedade Branca Que tem Sabe A ideia Fixa De que A supremacia Que tudo é branca E que negro É cidadão De segunda classe Quando a gente Olhar para o ser humano Seja mulher ou homem Seja negro Branco ou pardo A gente não está vendo Uma cor A gente está vendo Um ser humano Que tem coração Que tem sentimento Que tem desejo Que tem vontade E que quer viver Dignamente E por isso Precisa ser respeitado Não é por acaso Não é por acaso Não por acaso É preta A cor da maioria Dos encarcerados No país Muitos deles Posteriormente Declarados inocentes Mas para sempre Marcados Pelo preconceito E pela dor De quem só Só quem é vítima Reconhece Desde sempre É assim Herança Trágica De três Ecos De escravidão A diferença É que nesses Últimos anos Mais do que nunca O povo negro Do nosso querido Brasil Decidiu levantar a cabeça E dizer Basta O plano Que estamos apresentando Hoje É mais do que Um compromisso De avançar Na execução De políticas Que enfrentam A vulnerabilidade Sociais E a violência Que dizima Nossa juventude O que nós Estamos apresentando São ações Concretas Para aperfeiçoar O que já foi feito Até aqui Para segurar Que a juventude Negra Viva em plenitude Sem estar Sempre exposta A carências Violências E injustiça Que tenha acesso A educação Saúde Cultura Segurança Lazer Emprego De qualidade Remuneração Justa E todas As oportunidades Para viver Melhor Com mais dignidade As ações Do plano Juventude Negra Viva Convergem Para todos Esses objetivos São ações Essenciais Para a proteção Da vida A exemplo Do programa Das camas corporais E do pronato Juventude Que eu não sei Por que Que a nossa companheira Não está aqui Tenho muito orgulho De ter sido O presidente Que junto Com a companheira Dilma Rousseff Mais seis Pela inclusão Dos jovens negros Criamos Por exemplo As quadras Do ensino superior Que mudaram Que mudaram a cara E a cor Da universidade Brasileira E deram Os jovens negros A oportunidade De ocuparem Cada vez mais Espaços Na sociedade E eles Provaram Que só precisavam De uma oportunidade E hoje São professores Universitários Mestres Doutores Engenheiros Arquitetos Médicos Advogados Empresários Diretores De televisão E de cinema Avançamos muito Avançamos muito Em vez de esperar Passivamente A juventude negra Tomou a frente E trabalhou Fortemente Na formulação Do plano Que hoje Nós estamos Apresentando Depois de um Proceto Participativo Que segundo Os organizadores Ouviu Aproximadamente Seis mil Jovens Negros Mas ainda Temos um Longo caminho Um longo Caminho A percorrer Precisamos De cada vez Mais Negros Ocupando Espaços De poder Procuradores Juízes Ministros Dos tribunais Superiores Servidores Públicos De primeiro escalão Deputados Senadores Ministros E por que não dizer Até um presidente Da república Pode amanhã Vir a ser um negro E quem sabe Quem sabe Esse presidente Pode estar aqui Nesse plenário Pode ser um de vocês Porque eu queria terminar Dando um conselho A juventude Que muitas vezes É rebelde Muitas vezes Reivindica demais Demais Reivindica Corretamente As coisas Que precisam Ser feitas Mas eu queria Dizer pra vocês Uma coisa Tem uma coisa Que vocês Não podem Desistir É da família De vocês Tem outra coisa Que vocês Não podem Desistir É do sonho De vocês Porque se a gente Deixa de sonhar A gente Deixa de acreditar E se a gente Não sonha E não acredita A gente Não realiza A gente Ao invés de ser tudo A gente vai virar Quase nada Então é importante E a família É importante Uma família Que vive Em harmonia Uma família Que pai Respeita Mãe Que mãe Respeita Pai Que pai E mãe Trata os filhos Com respeito Sem precisar Gritar Sem xingar Sem bater Essa família Vive melhor Do que Numa família E que tem Problemas Dentro de casa Qualquer que seja Então eu queria Ter pra vocês A terceira coisa Que vocês Não podem Desistir É da Política Por que Que vocês Não podem Desistir Da política Veja Normalmente Normalmente Você Às vezes Acorda de manhã Fica nervoso Porque as coisas Não estão dando certo As coisas Não aconteceram Pra você Aí você Começa a dizer Não Porque Esse Lula Não presta Porque Esses deputados Não prestam Porque Esses ministros Não prestam Porque Eles não fazem Nada Porque Eles só roubam E eles não trabalham E é que vocês Acordem assim E eu sei Porque eu já Acordei assim Muito tempo Que eu já fui jovem Já fui adolescente Já fui criança E hoje Eu sou um jovem Maduro De cabelos Brancos Então Deixa eu dizer Pra vocês Pra vocês Nunca esquecerem Quando vocês Levantarem De manhã Que tiver brigado Com a namorada Ou a namorada Arruma o outro Ou você Quer trocar A namorada Ou brigou Dedicada Porque o dinheiro Tá curto E você tiver Puto com a política Puto com a política Que você Não acredita E ninguém aqui Que não acredita Não acredita Nos deputados Distritais Não acredita Em ninguém Mesmo quando Você tiver Assim Não desacredite Na política Porque o político Honesto O político Trabalhador O político Decente O político Inteligente Que você deseja Possivelmente Esteja dentro De você Então Assuma A sua responsabilidade Política E seja O político Que você quer Que o Brasil tem Se você Assumir A sua tarefa Você percebe Que você pode Chegar lá Eu Eu digo Sempre Pra motivo De motivação A vocês Eu sou um cara Que saí de Pernambuco Com sete anos de idade Com oito irmãos Agarrados no rabo da saia Pra não morrer de fome Eu sou um cara Que só tenho que tomar primário E um curso técnico Agora Se eu Se eu Que saí por sete anos Pra não morrer de fome Que não consegui Ter um curso universitário Cheguei A presença da república Imagino Que vocês Podem ser Na vida Se vocês quiserem Se vocês Acreditarem Se vocês Não desanimarem E se vocês Não desistirem nunca Porque o nosso lema Mesmo quando a gente Acorda num dia ruim É dizer Eu Sou brasileiro Eu sou brasileira E eu não desisto nunca De sonhar E de lutar Pra poder Consertar O nosso país Um beijo no coração Parabéns Por esse programa Plano de Ventura Viva E um abraço